MADUCA DA PLAIA QUE ACABOU DE MATAR Mas que barulha é esse que é o tal de... Que barulha é esse que é o tal de... E olha, foi a MADUCA DA PLAIA QUE ACABOU DE MATAR Foi a MADUCA DA PLAIA QUE ACABOU DE MATAR Mas que barulha é esse que é o tal de... Que barulha é esse que é o tal de... E olha, bora, foi embora seu bolso, que essa luta é tal de... Vamos embora seu bolso, que essa luta é tal de... E olha quando a polícia chegou, foi um tal de... E quando a polícia chegou, foi um tal de... Mas que barulha é esse que é o tal de... Que barulha é esse que é o tal de... E olha, foi a MADUCA DA PLAIA QUE ACABOU DE MATAR Foi a MADUCA DA PLAIA QUE ACABOU DE MATAR E olha, bora, foi a MADUCA DA PLAIA QUE ACABOU DE MATAR